E depois de cinco anos, a Zona Azul voltou a ser cobrada em Mirassol. As regras do estacionamento rotativo entraram em vigor hoje cedo. Vagas sobrando. É que a partir desta segunda-feira, para estacionar na região central de Mirassol, foi preciso pagar. É que começou a cobrança da Área Azul. A iniciativa agradou alguns moradores, mas deixou outros irritados. Na hora que eu fui ver, a Moscou com notificação tem que pagar 40 reais ou 195 reais. Falei, não, é um absurdo. Não gostei. A Carmen não sabia que a cobrança começava hoje e não se importou de ter que pagar um real para estacionar por 30 minutos. Às vezes a gente fala, né, por causa de umas moedinhas, às vezes a gente fala, nossa, né, vai cobrar. Só que eu acho que é uma cobrança segura. O sistema é digital e o valor do cartão é de 2 reais a hora. O motorista pode comprar o cartão avulso em dois pontos de atendimento ou em 20 lojas do comércio aqui da região central de Mirassol. Ou ainda com as atendentes ou pelo aplicativo, pagando com cartão de crédito ou débito. O aplicativo se chama Vaga, com W, e pode ser baixado pelo sistema iOS e Android. Para adquirir o cartão, o motorista precisa do número da vaga e da placa do carro. A partir do momento que ela comprou esse crédito, o crédito já fica disponível na conta. E ela, estacionando o próprio sistema, a hora que ela abrir o aplicativo, já vai mostrar onde que o carro dela está estacionado. Ela vai selecionar o tempo que ela quer estacionar, de meia hora até duas horas. E dá o ok lá e já começa a vigorar esse tempo. A fiscalização dos veículos estacionados será feita por meio do aplicativo com geolocalização pelo agente de trânsito com o apoio da Polícia Militar. Quem permanecer estacionado além do tempo do cartão, terá que pagar depois pelo tempo excedido. Aquela placa de veículo que está irregular, ela vai emitir um aviso para a pessoa e ela tem a opção de pagar a tarifa pós-paga. A tarifa pós-paga, ela paga 20 vezes o valor da hora, mas não é multa de trânsito ainda. É uma segunda opção que ela tem para procurar a empresa dentro de 24 horas para regularizar essa situação. É, sempre gera um pouco de transtorno no começo, até que todo mundo se adapte a essas novas regras, né? As mudanças que foram implantadas em Mirassol, afinal foram cinco anos sem a cobrança. Então, no começo, até todo mundo entrar ali como a banda está tocando, demora um pouco. Por isso que tem esse tipo de orientação, que a gente traz a informação aqui para quem é de Mirassol e quem é de cidades vizinhas. E vai precisar ir até Mirassol para não ser pego desprevenido.